Música A São Paulo paraquidismo tem aí mais dois corajosos preparados, Lucas e Jéssica, beleza? Primeira vez dos dois? A ideia foi de quem, da aventura? Minha! Sua? Toda amarradão, entendeu o treinamento direitinho? Bora voar? Eu sou o Brisa, vou levar o Lucas para o paraquedas na São Paulo paraquidismo, vamos para cima, Lucas, vamos lá galera! Música 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 O que é isso? O que foi? Agora eu tô com a caminhada A hora que tinha pra ver, não tinha foi Não rolou mais não Agora eu vou curar mesmo, vou regar não E aí feirinha, como é que tá o passeio aí? Da hora hein, tá curtindo a vida Tá alto ou não? Pra caralho Olha aqui ó, chegando com o feio Agora a gente vai na corfe Bota mais uma metadinha Ae mulher, continua bom aí Bora 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 No que forçar No que forçar No que forçar No que forçar É boa, tá chegando É boa, tá chegando Parabéns pelo salto Parabéns pelo salto Tudo é nóis Conta aí Lucas, como foi? Rapaz, parece que a uma vai sair do corpo Muito rápido ou não? 4 mil metros de altura, 200 por hora Faz que nem esse maluco aí ó Foi o primeiro dele, nota 10 Parabéns pelo salto Tão muito junto, obrigado Valeu, nice Tchau 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 Tchau